Eu e tu, que amamos muito nossa cidade Tu e eu, um grande amor assim de verdade O futuro é a gente que faz no dia a dia Fazer mais, fazer melhor Fazer com todos, com todos nós Pode dizer e comentar Pode seguir e tuitar Fazer com todos, com todos nós